As mulheres, até hoje, né, mano, muitas mulheres não se assumem gordas, não se aceitam e são infelizes e não gostam de si ou deixam, às vezes, até de frequentar uma festa e coisa e tal porque a roupa não caiu bem ou porque está se sentindo feia, enfim. Já é uma outra questão, né, que a gente precisa de vários, precisaria de vários programas para falar tudo isso. Mas eu acho que daí quando você fala isso, tem duas relações, né, tem a relação da sua aceitação com o seu corpo e a aceitação daqueles que te enxergam com o teu corpo. Porque muitas vezes, mesmo sendo gorda ou magra, a mulher se acha feia. Oferecimento Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Ela é blogueira, consultora de moda, modelo plus size. E o que mais, Carina Virtuoso? Ih, tantas coisas. Tantas coisas, vai. Vamos descobrir hoje. Me conte, o que mais que você faz da vida? Bom, eu comecei a minha carreira profissional como administrativo financeiro. Escritório. Escritório. Você está aqui no escritório, trabalhando. Imagina eu, trancadinha, dando uma sala, cabecinha baixa. Você é meio agoniada, né? Você é meio agoniada, não é? Eu já fui mais tranquila, eu acho. Mais paciente. É, com o passar dos anos, eu acho que eu fiquei um pouco mais agitada. E daí, depois dessa história no escritório, tem o que na sua vida? Aí, depois eu passei por uma agência de viagens e depois fui trabalhar com o marido, né? Daí fui trabalhar com o Aguinaldo. Quem não sabe, apresente o marido, por favor. Isso, meu esposo, Aguinaldo Aníbal, mestre de cerimônia e apresentador do Pergunte ao Doutor. Então, fui trabalhar com ele, isso já tem 10 anos. Mas, um pouquinho antes disso, eu comecei como modelo plus size. E veio o convite de uma amiga para começar a fazer desfiles e catálogos. Você foi gordinha? Não, não. Como é que foi? Foi uma... Eu fui um bebê gordo. Aquele bebê gordinho, esse fofinho? Fofa, linda, né? Aquele com a murcilinha. Isso, aquela que a gente quer apertar, né? Tá. E depois eu fui uma criança, a infância toda, uma criança extremamente magrela, daquela que a mãe fazia tomar garrafada, biotônico, para abrir apetite, aquelas coisas todas. Uma adolescente normal, né? Daí já com curvas, sempre tive muitas curvas, mas ainda era magra. Depois tive meu filho, continuei magrinha e eu comecei a engordar, eu acho que tem uns 18, 20 anos para cá. Aí eu comecei a engordar e é sempre aquela coisa, né? Ah, engordei um quilinho. Ah, um quilinho a gente... é fácil de emagrecer. Ah, dois quilinhos, tá tranquilo, final do ano, dez quilinhos, né? É, dez quilinhos tem que começar a fazer uma dieta. Mas daí vai indo a coisa, vai empurrando com a barriga e quando vê, já ó... Já foi daí? Já foi. Você se aceitou bem? No começo, não. No começo foi complicado, assim. E quando você fala gorda, parece que a própria palavra já ofende, né? É, mas gente, não tem essa de gorda não é ofensa, é uma característica, né? Só que a gente tem que levar um tempo para entender isso. Porque as pessoas, elas falam assim, ai, gordinha, fofinha, cheinha. Eu acho isso mais ofensivo do que o gorda, de fato. Porque são características, né? Então, para a gente falar, você sempre foi gorda? Não! Porque eu fui gordinha, isso me acabou. Você sempre foi gorda? Não, eu nem sempre fui gorda. Vamos começar de novo? Eu fui um bebê gordo, uma criança magra, uma adulta dentro dos padrões normais e depois eu fiquei gorda. Mas aí veio o convite, veio o convite da amiga para você ser modelo por size. Aí ela viu em mim ali um potencial e tal. Mas isso suou bem para você no primeiro momento? Eu tomei um susto, né? Porque, na verdade, tem 15 anos isso, né? Não é uma brincadeira, 15 anos é a história. 15 anos, eu fui a pioneira aqui do Sul, né? Então, era um momento que não tinha esse termo chique, plus size, curve. Não tinha nada disso. Era tamanho grande, tamanho nobre, tamanho especial. E a gente era, assim, discriminada mesmo. Na lata mesmo. Tinha um preconceito de... No próprio mundo da moda tinha um preconceito, né? Tanto que você folheava lá o catálogo da marca, era modelo do tamanho regular. Padrão modelo, né? Modelo padrão modelo. É, padrão regular ali, né? O catálogo inteiro. E lá no final tinha as duas últimas folhas, eram fotinhos pequenininhas, todo do tamanho grande. Então, isso já era um preconceito dentro do mundo da moda, né? Mas quando a gente volta 15 anos atrás, eu imagino que não era tão fácil você encontrar roupas para quem é mais cheinha. Não. Era bem difícil. Bem difícil. A gente usava... As marcas não enxergavam isso, né? Não, não. Na verdade, as roupas eram feias, né? Vamos combinar, né? Roupas não eram atrativas, era muito difícil encontrar roupa tendência, do que está na moda. Era tudo mal feito, né? Parecia que era tudo mais afacão, não parece? Eu acho até que não era questão de acabamento, era questão de modelagem. As pessoas não entendiam como vestir um corpo gordo. Eu acho que era essa a questão que pegava. Você acha que o magro fazendo roupa para gorda dá certo? Dá, se ele for competente. Se ele for competente, dá. Ou tem que ser um gordinho que tem que fazer roupa para gorda. E estudar a coisa certa, dá sim, dá sim. A gente está cheio aí no mercado de estilistas magros que fazem roupas lindas para gordas vestem super bem. Mas beleza, vamos voltar. 15 anos atrás, você recebe o convite e daí? Digere ele, você tem que dar uma digerir. Eu fiquei um pouco surpresa. Eu disse, foto? Ah, vamos lá, vamos fazer uma foto. Tu fotografa tão bem, tu tem um perfil que a gente está precisando, de um tamanho um pouco maior e tal. Eu disse, bom, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos ver o que é. E na época, o meu filho é adolescente, ele dizia, não, né mãe? Ficou com vergonha. Não, né mãe, tu não vai fazer isso, né? Depois, logo em seguida, veio o convite para desfilar, porque aqui no Sul, a gente tem muito lançamento de coleção e tem desfiles, né? Inclusive, domingo, agora, participei de um lá em Sombrio. E ele disse, não, né mãe? Tu não vai subir na passarela, né mãe? Eu disse, vou sim, meu filho. Vamos lá, vamos lá. Por que que não? Só as magrinhas que podem, eu não posso. Mas ele tinha vergonha de você? Com certeza, né? Adolescente tem vergonha de qualquer pai, né? Adolescente tem vergonha dos pais. Não interessa, né? Tem vergonha do pai em qualquer sentido. Tem, tem. E daí fui e era uma época, já era difícil ter a roupa grande, né? Aquela roupa bonita para gordos já era complicado. Imagina gordos e gordas que se aceitassem a ponto de subir numa passarela ou fotografar e fazer catálogo. Não tinha. Uma roupa mais aprimorada ainda. Não, mas não tinha. As mulheres, até hoje, né mano? Muitas mulheres não se assumem gordas, não se aceitam e são infelizes e não gostam de si ou deixam às vezes até de frequentar uma festa e coisa e tal porque a roupa não caiu bem ou porque está se sentindo feia. Enfim, já é uma outra questão, né? A gente precisa de vários, precisaria de vários programas para falar tudo isso. Mas eu acho que daí quando você fala isso, tem duas relações, né? Tem a relação da sua aceitação com o seu corpo e a aceitação daqueles que te enxergam com o teu corpo. Porque muitas vezes, mesmo sendo gorda ou magra, a mulher se acha feia e ela está linda aos olhos do marido, está linda aos olhos dos amigos, entende? Aos olhos dos filhos e a mulher não se aceita do jeito que ela é. Eu acho que isso não é só um privilégio do gordo, sabe? Da gorda, de se aceitar ou não. Acho que cabe para todo mundo. Para todo mundo. A gente tem esse problema, né cara? Isso é uma relação de autoestima, né? As pessoas magras, quando são magras demais, também não se gostam, né? Algumas, né? Outras lutam para serem magras demais. E nesses 15 anos você lutou? Tentou emagrecer ou não? No começo, quando eu comecei a engordar, que eu me dei conta assim, poxa, engordei um X peso considerável, eu tenho que voltar, né? Fiz várias dietas, tá? Dieta maluca, da sopa, do abacaxi, da lua, enfim, do açaí. Dieta da lua, você come tudo menos a lua, né? Do açaí, açaí que eu como. Não, mas sério, assim, fiz várias dietas, procurei médico, tomei medicação. Controlada ou não controlada? Não, de tudo que a gente fica doida, né? Um monte de alucinação e tudo mais. Até eu entender que realmente, assim, o meu organismo tinha mudado e que eu estava num processo de mudança do corpo e que dali eu teria dois caminhos a seguir, né? É o que eu falo hoje ainda para as pessoas que me seguem, que me acompanham, eu sempre digo isso. Gente, eu não faço apologia à gordura, eu acho que cada um tem que se sentir bem do jeito que quer estar. Mas, naquele momento, eu tinha dois caminhos a seguir. Ou eu realmente procuraria uma ajuda multidisciplinar para, de fato, voltar ao peso que deveria ser lá por medidas de MC e tudo mais, ou eu me aceitaria do jeito que eu estava. Todos os meus exames laboratoriais até hoje estão perfeitos, graças a Deus, né? A pessoa não tem nem gordura no fígado. Sempre são bons? Sempre. E os médicos falam o quê? Ah, eles ficam doidos, né? Você pegou o exame de alguém, né? Você está mentindo para mim, vai. A minha endocrino e o meu cardiologista sempre dizem, olha cá, vamos diminuir esse peso, é uma questão de tempo até começar a aparecerem os problemas. E não aparece. Porque a gente sabe que realmente, assim, a gordura em excesso, ela pode acarretar N doenças, né? Ela pode te trazer muitos problemas. Mas eu, por enquanto, está tudo ok. Então, eu passei por esse processo de autoaceitação, sempre tive a minha autoestima nas alturas, né? Eu sempre brinco que ela sempre extrapolou as métricas. O que você gosta de comer? Tudo? Ah, vai perguntar para uma gordura o que você gosta de comer. É que tem um gordo que não gosta de comer doce, eu não sou muito do doce. Aí come só uma barrinha. Só uma barrinha. Não, eu gosto de tudo. Eu sou boa de garfo. Uma pizza, hambúrguer. Massa, hambúrguer, pizza. E não é, né? No mundo que nós vivemos, convidar alguém para comer é o socializador maior que existe, é maravilhoso. Eu venho de uma família predominantemente italiana. Então, já. Então, sempre em volta da mesa, né? Os encontros sempre em volta da mesa. Tudo, né? Briga em volta da mesa e conciliação em volta da mesa. Almoço de domingo, enfim, né? É, então, eu sempre tive um, quer dizer, com exceção da infância que a minha mãe brigava porque eu não comia nada, eu brinco com ela que eu digo assim, mãe, tu me ensinou a comer, agora eu não consigo mais desaprender. Você fala, a culpa é tua? Você fala, a culpa é tua. Tadinha. Ah, mas eu digo agora eu não consigo mais desaprender a comer, é bom demais. Então, assim, e eu gosto de cozinhar também. Então, gosto de cozinhar, gosto de comer e tá tudo certo. Aí você junta tudo, aí não tem... Você gosta de cozinhar pra você? Eu não gosto de cozinhar pra mim, eu gosto de cozinhar pros outros. Isso, eu acho, porque cozinhar, na verdade, é um ato de amor, né? Tu tá colocando muita energia, muita disposição naquele ato ali, né? Então, eu acho que talvez se eu tivesse que cozinhar só pra mim, talvez eu emendaria... Eu acho bem chato, sabe? Um sanduíche, né? É, é uma coisa mais simples, você não perde tanto tempo. Vamos falar na volta da carreira? Vamos lá. A gente parou, nos 15 anos, você ia tentar emagrecer, a gente já volta. Então, eu tenho o prazer de receber ela, que é consultora de moda, blogueira, plus size e que mais? A tal influenciadora digital. A influenciadora digital. Karina Virtuoso, aqui comigo no Programa Humanos. É rapidinho, é só o tempo da gente filar uma pizzazinha aqui. Uma pizzazinha ótima. Voltamos, voltei aqui no Programa Humanos e você já sabe, hein? Duas entrevistas inéditas comigo, o Mano Dalponte, todas as noites aqui na RTV, às 11 horas, 23 horas. Se perder um Programa Humanos, vai lá no YouTube, o Manos Talk Show, que você vai curtir todas as entrevistas. E tem novidade, hein? Agora o Manos Talk Show tá lá no Spotify. Bacana, tem podcast pra você, todas as entrevistas viram podcast. Vai lá no Spotify, coloca lá, o Manos Talk Show, sem H, você vai curtir todos os programas, pode ser caminhando, né? Só pode botar aqui pra caminhar, sabe? É. Pra perder um pezinho. Um pezinho. É isso? Ou manter a saúde, né? Ou manter a saúde. Vai, Karina Virtuoso. Vem cá. Paramos nos 15 anos atrás. Nos 15 anos, quando eu comecei como modelo. E aí você desfilou? Você aceitou? Foi desfilar? Não, daí, dali foi só alegria, né? Aí a autoestima aumentou ainda mais, me achei mais bonita, me amei cada vez mais. Mas como é que foi o primeiro desfile? Frio na barriga. Muito nervoso? Sempre. Sempre. Frio na barriga o magro tem, você tem uma nevasca inteira, né? Uma nevasca ótima. Você tem a Frozen na barriga inteira, pra caber tudo. O castelo de gelo. O castelo inteiro. Ah, eu acho que... E ainda dá, tá? Ainda hoje? Ainda hoje dá o frio na barriga. E eu acho que se a emoção não faz parte, eu acho que não é tão interessante, né? Você fez grandes desfiles? Qual maior que você fez? Você lembra? Ai, ai, ai. Eu acho que todos que tinham a participação de grandes nomes, né? Aqui na nossa região, eles tinham o hábito, agora não tanto, mas tinham o hábito de sempre trazer celebridades, atores. E eu acho que todos eles foram muito grandiosos, assim, né? Não lembro de um específico, assim, eu já fiz pra shopping, já fiz... Eu acho que todos esses que tinham um famoso participando, sempre foi legal. Teve o... Todas as marcas têm coleções plus size ou não? Isso não é um padrão? Não, não, não. A marca tem que ser específica do segmento plus size. Automaticamente a roupa é mais cara? Porque a pessoa fala, mas vai mais pano, mas... Não, não é que vai mais pano. É que às vezes, dependendo do modelo que é confeccionado, os moldes não cabem naquela altura do tecido. Pra quem é pessoal de confecção vai entender. Tecido padrão? Porque o tecido, ele geralmente é corrido, mas ele tem uma largura, né? Então, às vezes, dependendo do modelo, do tamanho maior, né? Acima do 44, que é considerado plus size, às vezes ele não cabe naquela largura. Então, ele tem que usar duas alturas. Acaba usando mais tecido... Que tem mais sobra. Porque existe esse desperdício, essa sobra, e por isso se torna um pouco mais caro. Você já ajudou muitas marcas a construírem coleções? Sempre dou uns pitaquinhos, assim, mas... Se te pedem opinião, assim, por... Sempre tem, rola uma consultoria, mas construir uma coleção mesmo, não tive, assim, uma participação ativa. Mas é um sonho ou não? Chega a ser um sonho? Talvez, talvez. Eu acho que o sonho maior seria de entrar numa única loja, tipo essas de departamento, e ter toda, tudo exclusivo plus size. Eu acho que esse é um sonho maior. Mas o tamanho, por exemplo, do gordo também não é diferente, cara? Ou ele segue um padrão também? A forma do corpo, ela começa a mudar muito? Ah, sim, sim, porque tem os biotipos, né? Eu imagino que ela começa a mudar muito quando a pessoa vai engordando. Tem bastante, porque tem os biotipos, né? Tem quem é mais largo de ombro, tem quem é mais largo de quadril, tem quem tem mais cintura ou mais barriga. Então, os biotipos mudam bastante, assim como acontece no corpo magro, a mesma coisa. O que é mais difícil na vida do gordo? Ai, depende. Coisa mais complexa para o gordo fazer, vai. E agora? Marroca d'Arso. Exercício? Gordo preguiçosa. Mas gordo não gosta de exercício. É, gordo preguiçosa, né? É, eu acho que dependendo do tamanho da barriga, amarrar o cadarço fica mais complicado. O que mais? O que mais que não pode? Tudo pode. Por que que não pode? Tudo pode. Por que que não? Não, eu não sei, estou perguntando para você. Eu sou a pessoa que quebra regra, né? Você destrói? Quebra regra, principalmente na moda. Ah, gorda não pode usar pantacor porque vai achatar. Lá vou eu usar pantacor. Você vai usar. A gorda não pode usar, sei lá, saia midi porque vai, ou saia larga porque vai evidenciar quadril. E daí, qual o problema? Se a pessoa gosta do quadril, deixa a pessoa usar. Deixa usar? Bom, eu estava dando uma vasculhada no seu Instagram e eu vi muitas fotos com lingerie. Foi um paradigma também? A praia, a lingerie, ela também é um momento. A moda praia, ela inibe bastante, né? Porque a mulher tem... A mulher em geral, gorda ou magra, ela tem a paranoia da celulite, da estria, dos pneuzinhos. E, mas assim, eu acho que eu sou muito a favor da vida real, é o que é. Se você se aceita e se está bem com a imagem que o espelho reflete, está tudo certo. E, claro, né? A gente pode disfarçar o que a gente não gosta. Às vezes tem um truquezinho de... Uma pose diferente. Ah, um cantinho, assim? Um filtrinho que a gente bota nas fotos, né? Não, Photoshop, um filtro. Um filtro. Eu vi uma vez o pastor Cláudio Duarte ensinando a mulher que está gorda a como ela fisgar o marido quando ele chega em casa. Olha. Ela tem que deitar no sofá de canto, né? E ele mostra, assim. Apagar meia luz, porque daí só dá um volume no corpo, botar uma lingerie. É demais. Procurem esse vídeo que vocês vão curtir, do pastor Cláudio Duarte, falando como a crente gorda, ele dá a brincada, né? Tem que fisgar o marido para dar aquela pimentada na relação. A gente rola preconceito até... Até nisso. Até dentro da igreja, está vendo como é que é? Está aí no sexo. A gordura atrapalha? Ou é tranquilo? Mano, eu acho... Tem que dar uma modificada. Uma adaptada. Uma adaptada. Como é que é? Vai dar imaginação de cada um, né? Não, acho que isso não tem problema. Eu acho que desde que você esteja... Volto a dizer, desde que você esteja bem consigo mesma e se amando, eu acho que está tudo válido. Está tudo válido. Vai embora? Não tem problema? E se a pessoa tiver problema, é porque não é a pessoa certa, né? Você falou de celulite, também tem uma dica para as mulheres, tá? Uma dica para as mulheres. Homem não liga para a sua celulite. Claro que não. Homem não liga. Se o seu namorado liga para a sua celulite, cuidado. Ele pode estar querendo arrumar um namorado para ele. Homem não liga para a sua celulite. É que na hora H, de fato, na hora H, de fato, eu acho que a química, o envolvimento está tão bom... É muito mais importante. Não vai parar para ver celulite, né? Não, né? Não vai parar, né? Assim como tem os homens que têm as suas barriguinhas, as suas pochetinhas, está tudo certo, gente. O que importa é a química, né? É a química. Tá, vai. Nesses 15 anos, então, de passarela, o que mais de diferente surgiu? Teve alguma coisa muito marcante nesses 15 anos para você? Em termos da moda? Ah, com certeza. A evolução toda da moda plus size, né? Hoje ela é uma moda inteligente? É uma moda inteligente, é uma moda atual. Hoje as coleções, as estilistas, a mesma pesquisa que elas utilizam para fazer a moda tradicional, a moda regular, ela usa para o tamanho plus size, claro que com as adaptações de modelagem, né? Hoje você encontra praticamente tudo? Tudo. É um mundo já muito mais abrangente? Graças a Deus. Graças a Deus. Claro que ainda não é como a gente imagina, né? Como a gente sonha, como eu falei. O sonho é de encontrar tudo que a gente quer em qualquer esquina. Ainda não é assim porque eu acho que os lojistas têm um pouco de receio em apostar na moda plus size e estão perdendo espaço porque a gente quer estar bem, quer se vestir bem e para isso a gente precisa encontrar essas roupas, né? Quando você fala isso, me vem uma concepção de negócio na minha cabeça. Você imagina todo um universo de pessoas que estão acima do peso querendo comprar? Metade do povo, né? Pois é. Metade da população. Mais da metade da população brasileira. E esse lojista não enxergar esse nicho, cara? Não enxerga. Não enxerga. É burrice. A maioria não enxerga. A maioria ainda fica ali naquele... nos tamanhos regulares e coloca dois, três tamanhos, geralmente duas numerações a mais no final da arara ou escondidinho. Escondido, mas por que que eles escondem? Boa pergunta. Não sei. Eu acho que as pessoas, elas... Primeiro que... Volto à tecla do preconceito, né? Porque muita gente que entra naquela loja, principalmente as mulheres magras, elas não querem encontrar o mesmo modelo de roupa regular num tamanho grande. Ela não quer. Ela não quer. Não quer se ver num espelho. A maioria não quer. A grande maioria. Então o lojista também vai muito direcionar para o seu público, né? Se o seu público é preconceituoso, ele vai ter que trabalhar isso. Tá. E o seu blog? Como é que funciona? Bom, o blog... O blog, ele surgiu tem cinco anos já, ou seis, acho. Seis anos. Deixa o endereço para a galera. É, é caientrenos.net. Caientrenos. Muito legal. Ca, só o ca sem o A. O nome é o A genial. Caientrenos.net. É, o nome é genial. O nome é genial. O blog, ele surgiu aí no boom dos blogs, né? E eu senti essa necessidade de passar para as pessoas todo o meu conhecimento, toda essa experiência e vivência plus size. Porque eu recebia muito, muitas mensagens pelo Facebook ou muito e-mail, gente pedindo consultoria, o que que deveria usar, aonde que encontrava a roupa, quero comprar uma calça jeans, onde que eu acho, essas coisas todas. O pessoal te mandava foto, dizendo, pô, caposa, isso aqui, tá legal? Sim, sim. Eu recebia muito assim, olha, essa sou eu, puf, chegava a fotinho. Tenho um casamento dia tal, vai ser assim, vai ser frio, vai ser calor, o que que eu uso, que cor que eu uso, que modelo que vai favorecer e tal. Então eu encontrei no blog esse caminho mais rápido e mais acessível para chegar a mais pessoas, uma maneira de ajudá-las, né? Dessa forma. Mas você sofreu algum preconceito virtual? Não, não, não. Hater, não tem nada disso assim, pessoal? Ah, eu, na verdade, nada assim tão agressivo. Eu sempre fui tratada com bastante respeito e eu acho que as pessoas... acabaram entendendo que é um outro nicho, é um outro mercado, enfim. E a grande maioria das seguidoras são plus size, né? Então se encontram ali, né? Vocês falam a mesma língua. A mesma língua. Bom, então deixa, para quem está vendo o programa, qual o seu Instagram, por favor? Meu Instagram é Karina Virtuoso, Karina com K, o blog K entre nós, né? Karina com K Virtuoso com S. Karina com K Virtuoso com S. E o blog? KentreNós.net KentreNós, essa entrevista foi maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui na ITV. E não esqueça de uma coisa, hein? Eu ia falar estando gordinhos ou não agora. Sendo gordos ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora, para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E aí 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 Obrigado.